Glória a Deus, louvem todos os povos, todos os povos louvem a Deus, exaltem a Deus, é por isso que nós fazemos missões, para que em todos os lugares da terra, das mais diversas formas possíveis, todos os povos louvem a Deus, adorem a Deus, bendigam a Deus, que é o Criador para todos sempre, amém, louvado seja o nome do Senhor, aonde está o irmão Samuel, isso meu irmão, louva o Senhor, irmã Marisa, setor de Birigui, também venha, estará louvando ao Senhor logo após, nossos irmãos foram alguns dos ganhadores do canta missionário que nós realizamos esse ano aqui, e ano que vem nós estaremos gravando esse CD chamado Do Ipiranga aos Confins da Terra, e o irmão Samuel é uma das pessoas que comporá este CD, vamos louvar a Deus juntamente com o nosso irmão, logo após a irmã Marisa, também louvando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre nesta noite, e como o pastor Eulson já disse, estamos representando o setor de Birigui, pastor Egberto Gomes e também o pastor Juvenil Barbosa que tem muito nos apoiado, temos aqui um grupo que nos acompanha e Deus tem nos abençoado, vamos louvar a Deus com o hino Confins da Terra. Aleluia. Posso tendo as mãos vazias com Jesus, eu me encontrar, quantas almas, eu me encontrar, quantas almas, eu me encontrar, poderia ao Senhor apresentar. Para os confins desta terra, quem poderá ir? Anciam jovens mulheres, disposto a cumprir, oi-te por todo mundo, pregai que eu sou, águas que jorram da fonte do trono do Pai. Para os confins desta terra, diga eis-me aqui, meu Senhor, és minha missão, fruto do meu coração, só quero Jesus te servir. Afrique, aclama socorro, também o Brasil. Chile, bolívio, uruguai, paraguai, paraguai, outras mil. Homens adorando homens, sacrifícios em vão. O ser de braços cruzados sem fazer missões, levante a espada e anuncie, Jesus é a paz. Para os confins desta terra, diga eis-me aqui, meu Senhor, és minha missão, fruto do meu coração, só quero Jesus te servir. Levante a espada e anuncie, Jesus tem a paz. Para os confins desta terra, diga eis-me aqui, meu Senhor, diga ao fraco, és forte, oferece vida, não morte. Nos confins da terra vai fazer missões. É hora de fazer missões. Missões É hora de fazer missões. Missões É hora de fazer missões. de lunes Salvo